Um bolde chegou Um bolde chegou Tambor de volta redonda Cada favela tem uma pegada Cada favela tem um tambado Aqui é em volta redonda Eu vou dar de novo só porque eu sou safada Vem de Pedro não para, vai Juninho não para, vai Robinho não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vem me comer de novo só porque eu sou safada Joga a buceta por cima da minha piroca e me faz gozar Senta, senta, senta na moral Senta, senta na moral Senta, senta, senta na moral Senta, senta, senta na moral Vai sentar, vai ficar se acabar, ela vai se quebrar Você não se esquece, você vira vida e tu vai sentar, vai ficar se acabar, ela vai se quebrar Senta, uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada daquela nervose Vai sentando devagar, vai ficando sem parar Vai sentando devagar, vai ficando sem parar Vamos em xerega, vai ficando sem parar Vamos em xerega, vai ela sentar no pau Essa novinha sentando na pica, faz coisa fora do normal Essa novinha sentando na pica, faz coisa fora do normal Pou po 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 E come, come essa noite, escureceu o céu Seu olhar de maldade chama o meu papel Não temas, não temas, muita calma Vou explicar no seu ouvido a parada A parada, a parada A parada, a parada A parada é uma puta e eu prefiro DJ pra me comer Ele mete com força, eu fico louca pra poder Vai piroca, vai piroca na boca, vai piroca toda Esse é o DJ do baile, mete a pica na mechota Esse é o DJ do baile, mete a pica na mechota Eu escolhi me ser Larissa e gosto da sacanagem Vai vai DJ do baile, soca, soca, cova Soca, 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 soca Vai soca, vai soca, soca tudo na xereca Vai soca, vai soca, soca aqui tamão abessa Vai soca, vai soca, soca aqui que eu tô com pressa Vai soca, vai soca, soca tudo na metadeca Taca, soca, bota, turin Taca, soca, bota, turin Toca, boca, bota, turin Pui, 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 pui Pui, pui, pui Puma nessa espiranha Puma nessa espiranha Puma nessa espiranha O DJ tá engraçando Tá na onda do Copom Muito louco na favela É o famoso fudelão É socadão É socadão É socadão Que come Come essa noite Ela quer sexo ou grupa, hoje ela vai se acabar Ela quer um, dois, três, quatro, pau pra ela sentar Ela quer um, dois, três, quatro, pau pra ela sentar Ela quer um, dois, três, quatro, pau pra ela sentar Uma, dois, três, quatro, pau pra ela sentar Ela quer um, dois, três, quatro, pau pra ela sentar Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Do bem, do bem, tá tocando só barulho pro papo Solta essa porra de tambor, solta essa porra de tambor Entra, entra o pai que tá passando, tá barulho por favor Solta essa porra de tambor, solta essa porra de tambor Tamo sem xerega, bairro vai sentar no pau Essa novinha sentando na pica, faz coisa fora do normal Tamo sem xerega, bairro vai sentar no pau Essa novinha sentando na pica, faz coisa fora do normal Ô novinha, eu quero te ver contente Não abandona o peru da gente Ô novinha, eu quero te ver contente Não abandona o peru da gente Taca, butaca, você tá em cima de mim Taca, butaca, você tá em cima de tu Taca, butaca, butaca, butaca Maluca, senta na piroca Maluca, senta na piroca Maluca, senta na piroca Maluca, segura minha piroca Maluca, bota ela na boca e chupa Me fazendo tosar, sei que tu bosta De adrenalina, eu por baixo Tô por cima, tô sentando na pica Senta, senta, senta na piroca Maluca, senta na piroca Maluca, senta na piroca Maluca, senta na piroca Maluca, você me comeu de jeito No portão da sua casa Me botou a pica e eu só ficar contigo Tira minha roupa, comeu, mexeu a camisa E deixou toda suada Eu tava ligada, esse novinho é o perigo Vem pra, vem pra, vem pra, vem pra, vem pra, vem pra Vem pra, vem pra, vem pra, vem pra, vem pra, vem a linha Faz a amiguinha Vem pra, vem a linha Faz a amiguinha Faz a amiguinha Faz a amiguinha Faz a amiguinha Pra sentar na pica Pra sentar na pica Pra sentar na pica Mas que delícia Quando elas vêem a tropa passando A Xereca pisca De lançar na mão Aí que elas piram Fumando balão Elas se agitam Que maravilha Mas que delícia Quando elas vêem a tropa passando A Xereca pisca De lançar na mão Aí que elas piram Fumando balão, elas se agitam Esse combate que eu vou te falar Olha só quem saiu vencedor Foi meu piru que comeu o tajereco E rapidinho ele carelou É o UFC da putaria Olha, escuta o que eu tô te dizendo Então vem que a buceta amada Eu vou bater com meu piru lá dentro Um jab direto, foi lá o tajereco E o sol cruzado pegou no teu grelho, mulher Pinta pra tu ver Pinta pra tu ver Pinta pra tu ver Meu piru e tajereca lutando o UFC Pinta pra tu ver Pinta pra tu ver Pinta pra tu ver Meu piru e tajereca lutando o UFC Aqui volta a redonda Pedro Ribeiro, manda pra ela Aqui volta a redonda Pedro Ribeiro, manda pra ela Uma acertada Uma acertada Bom DJ Pedro Ribeiro Amadeira Perereca malandra Vem pra volta a redonda Tu já tá envolvida Uh 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 Que maravilha, que maravilha Elas vê a tropa passando, a xereca pisca Se lança na mão, aí que ela aspira Fumando balão, ela se agita Tem aqui em volta redonda e eles me deixam tarana Tem aqui em volta redonda e eles me deixam tarana Eu vou, eu vou dar de novo, só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo, só porque eu sou safada Vem, vem me comer de novo, só porque eu sou safada Tambor se enxereca, vai ela sentar no pau Essa novinha sentando na pica, faz coisa fora do normal Tambor se enxereca, vai ela sentar no pau Essa novinha sentando na pica, faz coisa fora do normal Bota o busquitão no revólver 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 Chiquei o busquitão no revólver O busquitão NOVU Você vêade que eu sou A bi paralde Vesca, 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 vesca bunda no chão Vou desafiar você Então desce Então desce Vou subir, vou descer Vai descendo, baby, vai subindo, baby Me enxigando, que eu quero te provar Eu tenho o que você quer, você tem o que é meu, cê sabe eu tenho o que é Vai descendo baby, vai subindo baby, me instigando que eu quero te provar Eu tenho o que você quer, você tem o que é meu, cê sabe eu tenho o que é Pra já errar, eu tô com a seda, vamos apertar o balão Depois que eu der um dois, eu vou descendo até o chão Bota pra subir pra mente que eu tô ficando suave Depois que eu der um dois, vai começar a sacanagem Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar a sacanagem Vai começar, vai começar, vai começar a sacanagem Nós fode na onda do lança, nós fode na onda da bala Se ela ativa a careta, nós aperta a bala ousada Pronto, pronto, em Santa Cruz é sem cutia Pronto, pronto, em Santa Cruz é sem cutia Então esfrega esse mundo pro pai Hoje nós vamos ver, não pode se esquecer E depois que tu pinotra vai embaixo Escorrega no caralho, escorrega, oi menino Então esfrega esse mundo pro pai Eu vou descendo no salão Subindo, vou, subindo, vou, subindo, vou no salão Subindo, vou, subindo, vou no salão Ao som do atabaque ela vem por cima do peru Encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa a chota Encaixa o cu, o, 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 o Encaixa a chota, encaixa o cu, o, o, o Encaixa o cu, encaixa o cu Encaixando a xereca, encaixando a xereca Que filha da puta de chapa apertada que vai encaixando na piroca É disso que eu não gosto, na onda da maconha eu taco no cu Ai, eu taco na chota, eu taco no cu Ai, eu taco na chota, os moleque da favela Já sabe sua conduta, não adianta querer pá Toma na fuça sua filha da puta, toma na fuça sua filha da puta Toma na fuça sua filha da puta Eu vou empurrar na chota Vou empurrar na chota Vou empurrar na chota DJ, DJ Pedro que falou DJ, DJ, DJ Pedro, DJ Pedro que falou Vem cá, vem cá, vem cá piranha liberando a xerequinha O DJ Pedro vai te deixar molhadinha Então vem, não vem na minha Então vem na minha DJ Pedro taca tempo, ela te amarra Vem cá, vem cá, vem cá, menina rebolando de sair Ai, 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 esse é o DJ Pedro DJ Pedro, DJ Pedro, DJ Pedro A novinha adora Vai aquecendo, descendo na piroca Vai aquecendo, descendo na piroca Vai, rebola no pau Eu rebolo com bumbum, deslizo com bumbum Eu desço com bumbum, vou sentando com bumbum Rebalo com bumbum, deslizo com bumbum Eu desço com bumbum, vou sentando com bumbum O que eu te machucati? Porque o meu ano vem, eu encontrei lá no baile play Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô gigante É nova do Bola, D.Ois É nova do Bola D.Ois É nova do Bola, D.Ois Estorando os acupolados Que popô é esse? Que popô é essa, que popô é essa, que popô gigante Bota, bota a buceta no pau, aí eu tô passando mal Bota a buceta no pau, aí eu tô passando mal Ó doidona de balinha que tudo aconteceu Caralho, o Pedro que me comeu Caralho, o Pedro que me comeu Eu fiquei doidona e ele te aproveitou Caralho, o Pedro me arrebentou Caralho, o Pedro me arrebentou Ela vem pro bairro, ela vem pro fluxo Já chega tomando de assalto Tá mostrando a bomba na bunda, tá dançando em cima do salto Tá mostrando a bomba na bunda, tá dançando em cima do salto Solta, solta, solta o ponto e a novinha não para Solta o ponto e a novinha não para Para, arremessa o teu bumbum na vara Teu bumbum na vara Arremessa o teu bumbum na vara Teu bumbum na vara Eu dei, eu dei pro dizei E ele é o cara Na treta ele brincou e eu saí de logo a nada Me pode gostosim, com a força ele bota Ai que piroca grande e acabou com a minha chota Ai, 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 minha chota Amor, tá, tá, tá bom demais Eu, eu vou pra frente e você vem da chão ladrar Então joga, então joga, então joga Então joga, então joga, joga a buceta em cima da piroca O Pedro Ribeiro tá tocando e vai te chamar O Julinho tá tocando e vai te chamar O Julinho e Robinho tá tocando e vai te chamar Vai por cima da piroca, vai por cima e rea Vai por cima da piroca, vai por cima e rea Eu revalo com o bumbum, deslido com o bumbum Eu desço com o bumbum, vou sentando com o bumbum Bate o pezinho tremendo o bumbum Bate o pezinho tremendo o bumbum Bate o pezinho tremendo o bumbum Olha pra se levantando, pa sua puta Que Deus já ficava louca Olha os amigos que deixa tequinha Pra você sentar com a bunda Olha o DJ que te deixa soltinha Pra você ficava louca Vai Trepa do pão sua puta Trepa trepa do pão sua puta Hoje o bonde deu papo Ela não quis entender Quer ir de moto ou de carro Quer esticar pro rolê Brisou na minha XJ E gostou da minha CD Tá olhando pra meota Já vou logo te dizer Toma 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 Tom Eita na minha piedra Equipeu Ma Cotton Tô penetrando Tô penetrando Vem, 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 vem me atravessar Chorta pra frente, bunda pra trás Rebola essa porra, vai Rebola essa porra, vai Chorta pra frente, bunda pra trás Rebola essa porra, vai Rebola essa porra, vai Cai que a buceta em cima de mim Cai que a buceta em vários pitos Cai que a buceta em vários pitos Cai que a buceta em vários pitos Uma sentada daquela nervosa Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Vai sentando devagar, vai quicando sem parar A moça enxerga pra ela sentar no pau Essa novinha sentando na pica pra as coisas fora do normal A moça enxerga pra ela sentar no pau Essa novinha sentando na pica pra as coisas fora do normal Vem, vem novinho, hoje sozinho eu tô legal Rebola o goi sozinho, devagarinho no pau Vem novinho, hoje sozinho eu tô legal Rebola o goi sozinho, devagarinho no pau No escuro em você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Toma, 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 toma Quem não fode chupa, quem não fode chupa Tira a cara na boca, elas falam que não machuca Rira a cara na boca, elas falam que não machuca Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Xeraquinha, Xeraquinha, tua hora vai chegar Ela fala que é minha fã, mas eu tô ligado na tela legal Ela fala que é minha fã, mas eu tô ligado na tela legal Ela mete esse insete e começa um assédio sexual Ela mete esse insete e começa um assédio sexual O chupão no pescoço, um abraço, uma doce, roçando a tchaca No meu pão, o chupão no pescoço, um abraço, uma doce, roçando a tchaca Vem pro, vem pro, vem pro, DJ Pedro e ele me deixou parada Eu vou dar de novo, só porque eu sou safada DJ Pedro não para, DJ Pedro não para Vem me comer de novo, só porque eu sou safada Vem me, vem me comer de novo, só porque eu sou safada Eu tô chapada, eu tô loucona, eu tô chapada, eu tô loucona Tô na onda, na maconha, tô na onda, sem vergonha O DJ tá engraçado, tá na onda do copão, muito louco na favela, é o famoso fudelão Na tchaca, na tchaca, na tchaca, na tchaca, na tchaca, na tchaca, é socadão É socadão, na tcheca, na tcheca é socadão É socadão Taca, soca, bota tudo e pula, empurra nessas piranha Soca, 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 soca Soca neles, soca nele, joga só na cara dele Soca nele, joga só na cara, na cara, na cara, na cara Só na cara dele, soca nele, joga só na cara, na cara, na cara Só na cara dele Ele me pega, me bota, me chupa, só cara me chupa, só cara me chupa, com vontade Boto pão nelas Bota-na, 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 bota-na Bota-na, 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 bota-na Bota-na, 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 bota-na Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Se atraga, se atraga, dá pra xereca Xereca, dá pra xereca Se atraga, dá pra xereca Xereca, dá pra xereca Tu quer ver ela foder da maconha da mão dela Tu quer ver ela transar, dar o risco na mão dela Tu quer ver ela mamar da bolinha na mão dela Nós pega, nós pega, bota na tcheca, depois solta na ban Nós pega, nós pega, bota na tcheca, depois solta na ban Pega, pega o mel, o açúcar e também o chiclete A rainha do vaquete Tei de 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 tei Mua, mama olhando pro pá Uuuui mama olhando pro pá Se concentra baixo e vai, tá gostoso, tá demais Uma duma tá mamando, outra quer sentar por cima Uma duma tá mamando, outra quer sentar por cima Tu pensa porra, filha da puta Vou fazer um pedido pra tu novinha Vou fazer um pedido pra tu novinha Mama, chama e diz que me ama Sensacional a gente fodendo na cama Mama, chama e diz que me ama Sensacional a gente fodendo na cama Quem não, quem não, quem não fode chupa Quem não fode chupa Vira a cara na boca elas falam que não machuca Vira a cara na boca elas falam que não machuca Mama eu, mama eu, mama, mama, mama eu Mama eu, mama eu, mama, mama, mama eu Mama, mama o bloco todo e ainda pede pi Mama o bloco todo Mama, mama o bloco todo e ainda pede pi Vai mama filha da puta Vai mama, mama filha da puta Trepa, trepa, trepa Trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, 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 trepa Aqui volta arredonda Vem pra, vem pra volta arredonda Eu vou trepar Sota, se pode e tambo Sota, se pode e tambo Trepa, trepa, trepa Sota, se pode e tambo Senta na piroca maluca Ela senta pros vagabundo Pedro Ribeiro me falou que o ponte não te cobra nada DJ Robinho me falou que o ponte não te cobra nada DJ Juninho me falou que o ponte não te cobra nada Toma, 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 toma que é de graça Ela, ela quer sexo pro pau Hoje ela vai se acabar Ela quer um, dois, três, quatro Pau pra ela aceitar, ela quer Um, dois, três, quatro Pau pra ela aceitar, ela quer Um, dois, três, quatro Pau pra ela aceitar Ou vai na bucete, ou outro no cozinho Pra autão da cunhete Dois, três, quatro Pau pra ela aceitar, ela quer Um, dois, três, quatro Pau pra ela aceitar, ela quer Um, dois, três, quatro Pau pra ela aceitar Eu quero todos ao mesmo tempo Ela fuma, ela foge, ela bebe, ela foge com o bonde Ela fuma, ela foge, ela bebe, ela foge com o bonde Ela fuma, ela foge, ela bebe, ela foge com o bonde Ela fuma, ela foge, ela bebe, ela foge com o bonde Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Eu tô cheia de tensão, doida pra tomar o sacode Na hora da putaria, vem me fode, vem me fode Oi, me fode, me fode, vem 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 Ó, suleta, tabacada, tu vem me foder também Oi, me fode, me fode, vem 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 Ó, suleta, tabacada, tu vem me foder também Queira que em volta redonda e eles me deixou taraná Eu vou andar de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vem me comer de novo só porque eu sou safada Acha que voltada redonda lá Acha que volta redonda lá Chiffixia, chiffia, chifia, chifia, chitia, chupia Chiffixia, chatevina Apara Chiffixia, chatevina Apara Vem vêm 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 v Toma pila Toma pila Toma pila Toma pila Fode fode Sou pila Tempo dia Tempo dia Tempo dia Tambo de volta redonda Tambo de volta redonda Tambo de volta Tambo de volta Tambo de volta redonda Que faz as puta dançar Que faz as puta dançar Que faz as puta Que faz as puta Que faz as puta dançar Valeu, valeu Um alô aí Matheus Martins Pus creda voldac Valeu Lucas Ayala Soldadão Sentido Valeu Felipe Praizão Meu cria, viado Tá maluco Valeu Lucas Sanches Valeu Pedro A rapaziada que curtiu Deixa eu ver aqui naquele pique A Duga Toda a rapaziada que fortalece aí Valeu GB do Youtube Tamo junto Valeu mano Pra Iboa Design Naquele pique Moleque sempre fortalecendo as artes aí Valeu Ramão Por aquele no tamanho do satélite Tamo junto Rapaziada Rapaziada da pedra aí Tamo junto Mano Zói Mais quem? Fala o nome dos menor aí Denilson Mano Vida Mano Danone Fé em Deus Toda a rapaziada aí Tamo junto Rapaziada Curte também Rapaziada de Santa Rita aí Se tu quiser mandar um corte Só cola lá no salão do foguinho Valeu Entra feio e sai bonito Vagabundo lá Valeu Luizinho Tropa da lojinha Não tem jeito Matheus Martins Valeu Moisés Valeu Lucas Iuri Braga Mari Quê? Mari Quê? Mariame Mariame Assuncena 17 Tá aí Aquele pique Valeu Valeu Calma aí Calma aí Valeu Calma aí Podcast Diferente naquele pique Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Falou pra mulher do Lucas Não tem mais cabelo que ela Calma aí Calma aí Rapaziada Calma 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 Deixa aí Não Calma aí Calma aí Falou aqui Aí Liberdade pro Mike Vai chegar naquele pique Valeu Esses São os brabos de VR O terror De volta redonda Sem Deus Bravo pra caralho Aceita Calma aí Calma aí Calma aí Obrigado.